E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, eu vou iniciar hoje uma série de Crusaders Kings 2, Horse Lord, é isso aí, é a nova expansão que acabou de sair, dia 14, tô até atrasado né, vamos falar assim, e essa expansão ela fala dessa nova galera aqui ó, os Nomadix, que basicamente são os Nomads, e uma das grandes sacadas aqui né, dos Nomads, é que você pode, a forma de jogar né, o governo é diferente, você tem um lance de main power, ela é bem diferente, tem várias pessoas jogando com os Kazaria, que são os mais fortes, são os clãs maiores, pela maior quantidade de terra, mas eu quero jogar aqui com os Igu, Ijur, por quê? Pra ser um pouco diferente, eu não sei como que é, eu não joguei ainda, não fiz teste, então pode ser que eu abrace bonito, em ritmo, como não? E uma coisa legal é que aqui do lado, nós temos algumas nações, feudais, então a gente pode ficar luteando esses caras aqui, a gente pode ficar farmando esses caras, e não fazer guerra com eles, a gente faz guerra com os outros manas aqui, mas fica farmando esses caras aqui, essa é a minha ideia né, vamos lá, eu vou jogar aqui no Iron Man, e, então, vamos jogar com esse cara aqui, o Khan, Tengri, Brungus, Brumus, vamos lá, Iron Man, Yu-Gi-Gi-Oh, start Iron Man, eu joguei com outros caras, os Bulgars, por exemplo, eu joguei com os Kazan, os Bulgars é meio que impossível, vamos lá, os nômades, a gente não tem lance de terra, e, ó, mission, agnostic religion, founded by religion, os padres podem ter títulos, os lords, né, podem ter três concorbinas, e você pode ou não ter um, vamos dar uma olhada nos clãs, a gente tem três clãs aqui, hum, e o nosso clã não é o maior, mas a gente é, ah, cadê, hum, tá, a gente tem vassalos, tem dois, tá, bom, começamos mal, né, porque o nosso vassalos tem mais terra que a gente, e ele tá puto com a gente, arco humano, cadê esse cara, ele tem tudo isso aqui de terra, então vamos, ó, tá, vamos botar o nosso chanceler aqui pra dar uma melhorada, vamos treinar tropas, fazer economia, estudar tecnologia, aqui, e vamos melhorar nossas relações, aqui, estudar tecnologia aqui, beleza, vamos ver o nosso main power, militar, dá pra gente subir, peraí, ó, já melhoramos em 20 já, começamos bem já, tem como a gente melhorar aqui, tem, subir aqui, subir aqui, ótimo, é, uma facção já de independência, já na história, né, querendo o nosso feijão, que é o outro cara, esse aqui gosta da gente, então vamos ver se ele topa ser um, um blood, um, 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 um a facção a facção é com esse cara aqui, né tá bom, 5 títulos podem ser criados bom, o nosso main power tá aqui e a gente precisa definir um foco vamos botar família vamos definir uma ambição aqui que no caso é casar é a padrão vamos ver se a gente acha uma house urzur manishen, que é a religião ah, cadê bom essa aqui vou casar com ela house usur house usur ah, ok estamos casados ou não ou não rolou o casamento vixe é, o cara tá vindo pra cima aqui, hein já pegou mais uma terra já pegou mais uma terra pra cima, velho vamos chamar o nosso nosso amigo aqui perfeito vamos ver, ele tá vindo pra cima da gente não então vamos bater nele e vamos tomar a terra desse cara pra gente ok, pausou peraí ah, perdemos aqui ah, perdemos aqui bom, vamos ver bom, vamos ver deixa eu ver deixa eu ver esse cara tá vindo pra cima da gente é, essa revolta aqui tá a gente vamos vamos lutear aqui ué nossa o cara tomou as terras do mano aqui e como a gente não pode atacar o cara isso que é uma coisa que eu não compreendo aí ele diz assim que beleza começamos super bem aqui, né ah, nosso filho vamos educá-lo uma posição aqui de chanceler bom, vamos quem que é esse cara aqui yush ah, já era aqui volta pra cá vamos habilitar flag de loot vamos ver se a gente pode recrutar mais gente não e vamos pra cá a gente não pode lutear a gente não pode lutear pode sim pode e vamos lutear os caras ah, militar não só podemos como vamos lutear os caras ah, pausa flag de loot vem pra cá tá vamos trocar o o chaplin e agora a gente vai ficar luteando esses caras até a criança lobo ele encontrou um lobo que foi amigo ó, impressionado vamos juntar as duas aqui, né nós estamos com mil eu ainda quero entender como é que funciona esse war aqui que eu não saquei ainda diz assim, ó o que eu acho é o seguinte tipo, a gente tem que talvez chegar em 13 mil aqui não sei aqui tem algum rio algum não então bom a gente arregaçou tudo aqui vamos pra cá então vamos fazer o siege aqui pausa o que que é esse cara aqui ah, tá em guerra com esse cara aqui tá nossa, já acabou sim já rápido então vamos vim lutear aqui bom, aqui na nossa terra aqui vamos vim aqui e fazer um ship fishing cadê a gente? tem um fishing aqui ah minorete yam horse breeder ok kettle esse cara aqui mesmo ah subjulgation can cosana eu não consigo eu não consigo, né o cara consegue ah se fuder é a gente não tem a nossa população ainda tá baixa talvez seja isso outro ah não kingsman vamos educá-lo aqui é os mongóis de fato ok ok vamos lá vamos fazer grana vamos fazer grana vamos vamos pilhando tudo aqui que cê foda vamos lá já estamos com 58 de grana aí vamos vim aqui agora é muito legal esse lance de main power né a população nossa e o nosso main power então vamos ver aqui pausa aqui ah nosso militar a gente já pode botar mais alguém aqui vamos colocar esses caras aqui e vem pra cá liga e vem aqui ok vem pra cá vamos deixar nossa população aumentar 8 mil quando chegar 12 mil acho que a gente vai precisar de mais espaço aí eu acho que é o momento onde eu consigo fazer novos casos beles alguma coisa assim aqui beleza aqui beleza a gente pode criar um título aqui não podemos dutch podemos criar os títulos mas não temos a grana pra fazê-lo aqui já foi agora vamos vir pra cá bicho olha só o que o maluco fez que maqui aqui é cara o cara não tem terra suficiente a mais não eu tenho três aqui eu consigo declarar guerra nesse também não nossa o cara tá avançando assim frenético né esse maluco aqui aí nossa senhora aí acabou aqui vamos vir pra cá ó aqui vai dar pra lutar bem ó e o yugur tá grande o lance aqui hein opa a gente pode declarar a guerra aqui hein é eu vou fazer isso terminar de lutear aqui e vou pra lá vem aqui nossa terra horse breeder ok ó ship aí já construí pausa vamos ver aqui militar deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui vamos pegar esse aqui de prestígio e esse aqui e esse aqui ok a guerra tá quase perdendo vou bater nesse cara aqui vamos lá aí vamos lutear também o cara ganhou 3 bichos ok ok aí tamo dando uma ajudinha pro cara aqui ó ó tamo virando a guerra pro cara e pra nós vamos lutear aqui fazer um fazer uma graninha né ok ok ó ó ó ó meu filho a gente pode mandar ele virar apontar ele como comandante wolf wolf child vamos ver se a gente consegue aqui lutear aqui um pouquinho não vamos ver beleza vamos vir aqui a gente vai declarar a guerra nesse pedaço aqui com o quest com o quest declare war conquest vamos invadir opa pausa mil trol esse cara virou inimigo da gente agora ué espera aqui espera aqui junta aqui não entendi agora mas todo mundo quer bater nesse cara aqui porque ele é o último menorzinho humm não deu tempo agora eu tô em guerra com esse cara aqui porque eu tô tentando tomar esse pedaço aqui tudo bem vamos fazer isso sim mudou nada pra nós vamos tomar essa terra aqui tá ok vamos pegar pegamos pausou deixa eu ver aqui tem algum rio não ok agora vamos rebentar aqui beleza vamos meter o sije aqui nessa porra ae e vamos bater aqui porque já estamos com 98% então olha lá foi 100% of our peace enforce demand perfeito isso aqui é engraçado né a gente tem mais terra o cara tem 10 o cara tem 7 terras a gente tem 4 a gente tem 4 a gente tem 4 tá de onda né clans want more land you hold too much land compared to the other clans claro tem 4 o outro tem 7 impressionante impressionante isso aqui né cara impressionante isso aqui né cara relativa do que não bom titular loss on succession building a new holding cadê meu filho must have a landed tight which bone can hold porque ele não pode ter isso aqui que eu acho interessante né tem 1, 2, 3, 4 wrestling shrine hunting parties camp fortification clan gathering hall minary shrine yams ant party shrine pai de lich ox isso é uma coisa que eu quero entender porque que ele tá falando que eu tenho que clans want more land vamos ver aqui se eu consigo split clan blood brother bom vai ficar assim mesmo sem ser molaria e a gente vai encerrar esse episódio aqui galera é isso aí valeu grande abraço e até mais peace Música